Tudo o que eu sei é que dois retardados resolveram entrar numa antiga casa abandonada, pois havia relatos de grunhidos e sons estranhos vindo da casa durante a noite. E o que eles viram? Não tem explicação. O evento seria do ano de 2008, e vemos uma pessoa explorando uma fazenda abandonada próxima com seu amigo. Eles viviam perto e à noite eles às vezes ouviam gritos vindos da fazenda. Então ele decidiu ir com seu amigo Andrew, dar uma olhada na noite seguinte. O que aconteceu? Quando eles escalaram o esgoto, eles de repente ouviram um som vindo de longe. Então isso acontece. Basta olhar. Como você... ... Obrigado.